Olá pessoas, sejam bem-vindos ao podcast, ao meu podcast, não é de má ninguém, é quem manda aqui, ninguém não manda nem mim, já, olá, sejam muito bem-vindos ao podcast, já faz lá, pá, o quê, mais de um mês, mais de um mês que eu não gravo aqui sozinho para vocês sozinho, aqui nesta sala, tenho gravado com o meu amigo Rui Alman, temos respondido às vossas perguntas do amor e às vossas dúvidas existenciais e tem sido muito divertido, confesso, mas essa semana não conseguimos gravar porque a vida acontece e a gente tem mais coisas que fazer sem sair-se e vocês não serem nada para a gente, aquele twist. Porrer, aquela escalada súbita em que uma pessoa do nada admite uma verdade escondida, é sempre engraçada. Olá, como eu estava a dizer, então eu estou a gravar sozinho, para a semana o Rui Alman já volta, ei caramba, comecei a gravar, dá-me a dar com o chão para caramba no nariz, e vinha só a dizer um olá, faz, como eu estava a dizer, para aí um mês que eu não vos digo nada da minha vida, tanto que eu costumo contar nesse podcast da minha vida, tanta coisa que eu costumo dizer, de segredos profundos da minha vida, vocês sabem tudo de mim, a minha vida é um livro aberto para vocês, um livro, pronto, é tipo um bloco de notas, é mais um bloco de notas, não é bem um livro, é um bloco de notas daqueles que está, vocês abrem e está tudo em branco, não tem nada lá, tipo, mas está aberto, podem abrir, ok? Desde a última vez que nós falamos, já aconteceu tanta coisa, para começar está a colo para caramba, o hospital ardeu, eu fui viajar, tanta coisa que aconteceu, pelo que nós estamos agora aqui, eu e vocês, nós estamos naquela fase da relação que a gente já não se vê há algum tempo, sabe? E imagina quando a gente encontrar aquele amigo que já não vê há dois anos, e o amigo diz, ah, mas lá que estamos, o que é que tens feito? E não é de onde já aconteceu tanta coisa na nossa vida que a gente não consegue resumir tudo, e a gente simplesmente diz, ah, está tudo igual. Então, eu e vocês não somos agora nessa fase da relação, é que vocês dizem, ah, Heldra, o que é que tens feito? O que é que aconteceu desde o último podcast que levaste a ser a solo a falar da tua vida? E eu penso para mim, epa, está a acontecer tanta coisa, e eu digo, ah, não aconteceu nada de especial, está tudo igual. O que é uma verdade, porque no fim do dia, apesar de ter acontecido muitos de coisas, na verdade, é que está tudo igual. E, portanto, isso é uma daquelas verdades que são, que é tipo aquela verdade assim, mentir para omissão, vocês estão a ver? Cada, o que é, ok. Chega um furo. Coisas interessantes, da última vez que eu falei com vocês, comecei a gravar esse podcast com o podcast, esse podcast com o... podcast, podcast, eu vou conseguir dizer a palavra direito, eu vou conseguir. Podcast. Com o Rui Aman. Epá, é fixe, vocês mandam perguntas, a gente responde. A gente às vezes fala de coisas sérias, às vezes a gente ri e fala de coisas todas, mas é sempre engraçado. Portanto, continuem a mandar perguntas, a gente tem lá uma catrafada de perguntas para responder e vamos responder nas próximas semanas. I promise. Fora isso, gente, o que é que aconteceu? Deixa-me ver as minhas notas, o que é que é... Essa parte é a parte que eu devia ter feito em off, sabe? Antes de descarregar no... no rec. E aí vim às notas ver se tem alguma nota para... mas é pronto, enfim. A primeira nota que eu tenho aqui é... parece que o Covid nunca aconteceu, porque ninguém fala nisso e já ninguém se lembra. Parece que foi há 300 anos e foi uma cena super... super dramática. É que é bem... fim de citação. Isso foi a nota que eu tirei. Eu não me lembro o que é que raio é que eu estava a pensar quando escrevi isso, mas é verdade. Pensando bem, parece que o Covid, não é? Parece que é uma cena... tipo, na altura foi super dramático, muito para, tipo, grande drama e o caramba. Hoje em dia, tipo, o Covid já não existe. É tipo, Covid, não. Parece que é uma cena que já aconteceu há muitos... Tipo, há uma ideia prostrata que existe na mente coletiva, não é? Parece que assim, na mente coletiva, em geral, o povo, toda a gente, todas as mentes no planeta, chegaram e disseram assim, ok, vamos esquecer que isso aconteceu, está bem. E vamos esquecer que aconteceu e vamos fingir que isso não... Quando alguém fala nisso, a gente diz só que são com a cabeça e passa à frente. E parece que é isso. E parece que já foi, tipo, já está nos livros de história. O Covid, a pandemia, parece que é daquelas coisas que a gente já... É como quando a gente está, tipo, a Segunda Guerra Mundial, Ah, sim, sim. Ah, a Batalha de Alas Barrotas, sim, sim, sim. Ah, o Covid, sim, sim, sim. Parece que é daquelas coisas que já está na história, sabe? E que a gente já não... Parece que não foi, tipo, há dois anos. Pronto, essa foi a minha primeira nota. A segunda nota que eu tenho aqui, o que é? Livro... Ah, ah! Ah, isso é... Ah, pois é. Não me lembrava disso. Mas é mentir. Mentir. Para mim. E espero que para vocês sete, também. É... Isso foi a propósito de um livro que eu estava a ler contra mim, aquela nota, pessoas. E eu senti pela primeira vez a invasão de ideologias de género e o caramba na literatura. Ou seja, a invasão abusiva da ideologia de género, do que é, não sei bem, que nome é que isso tem, que é só escrever dois milhões de uma semana para a outra, na literatura. Porque eu estava a ler um livro, pessoas. Completamente fora de... Como é que se diz? Completamente alhei ao facto de que era isso que ia apanhar. Eu estava à procura destes sinopos, à procura de um livro novo para ler e encontrei um livro que era de ficção científica. E eu gosto muito de livros de ficção científica, coisas no espaço e tal, batalhas, essas coisas assim. E eu disse, olha, já não leio um destes há muito tempo, vou ler. E a sinopso do livro era qualquer coisa como o planeta Terra, e sei, não sei quantos anos no futuro, o planeta Terra tinha sido destruído por uma raça extraterrestre, alienígena. E agora havia um grupo de rebeldes que estava ao toque contra essa raça alienígena. Ou seja, eram os poucos sobreviventes humanos, estavam a lutar contra os poucos que tinham sobrevivido. Assim não observa mais ou menos isso. Obviamente, escrita de uma forma mais cativante, mas achei interessante, tinha que começar a ler o livro. Agora, é assim. O livro, enquanto história, não me desistiu de, confesso. Já agora, para quem estiver curioso, deixa-me ver se encontro aqui o nome do livro. É, Some Desperate Glory, da Emily Tash. O livro, a história do livro é assim, não me desiludiu. Porque depois há ali um twist por aí, que é, a gente começa a situar-se na história do ponto de vista da sinopse, que é, o planeta Terra foi destruído, existem os extraterrestres maus, e os poucos sobreviventes humanos são um grupo rebelde que vão lutar contra os extraterrestres. Mas depois, à medida que a gente vai lendo o livro, a gente percebe-se que aquilo é o que aquele grupo de humanos já acha na sua cabeça, porque na verdade aquilo é um culto. E então é muito giro, porque é uma coisa escrita de dentro do culto para fora, por uma pessoa que se apercebe, à medida que cresce, que se apercebe que está num culto, e que tudo aquilo que lhe ensinaram até aquela data era mentira. E, na verdade, aquilo é um culto. E existem humanos lá fora, existem prendências desenvolvidas, existem não sei como os extraterrestres, afinal, não são tão maus como isso, e aquilo é um culto. E isso é tudo giro, porque ainda por cima passa-se no futuro e tal. Agora, eis que entra de forma abusiva toda aquela história de ideologia de género, e eis que é aquilo tão desnecessário e tão distrativo para mim, enquanto lê tudo, apá, que é que eu confesso que me estava a irritar. Eu já vi isso, muitos em sério. Nas séries, que dão. Não há sério hoje em dia que não tenha um fulano qualquer que é não binório, não sei das quantas, e o outro que é transsexual, não sei das quantas, e há um que está a sofrer na alma de adulto porque não se identifica com o género, não sei o quê. Pronto, tudo bem. Mas o problema é quando isso se torna invasivo e abusivo na história, quando não acrescenta nada à história, a não ser o facto de querer referir aquilo sobre referir. E para mim isso é completamente estúpido. E tira-nos da história, distrai-nos da história. Nesse livro que eu estou a ler, Some Desperate Glory, olha lá o que é que é. Para começar, todos os personagens são homossexuais. Todos. O que para mim não há mal nenhum comportamento de que seja homossexual. No meu livro, no meu último livro, A Balada do Ernazi, um dos personagens inclusive é homossexual e depois pronto. Mas eu introduzi a questão da sexualidade daquele personagem, no caso do meu livro, porque aquilo era relevante para o arco do personagem. Era relevante. a sexualidade dele era relevante para a história. Nesse caso, do livro que eu estou a falar, desse, do espaço, do não sei o quê, a sexualidade deles não é minimamente relevante para a história. É só mesmo esfregar, esfregar-nos na cara que eles são todos homossexuais. E eu encontrei tudo, estou a ler aquilo, estou a pensar, para aí, mas porquê é que estão a bater tanto neste potom da sexualidade se isso não é minimamente relevante para a história? Não mexe com nada, tipo, o mau não é mais o mau por causa disso, o bom não é mais o bom por causa disso, a nave não anda mais depressa por causa disso, não mexe com nada, mas tipo, estão ali páginas e páginas e depois enquanto eu lê tour fico distraído porque eu penso logo cá para a empurra e estatisticamente é impossível que num grupo de 300 pessoas, a não ser que vais para um bar gay, não é, vais para um bar gay às três da manhã com os teus amigos gays, pronto, é provável que a grande maioria das pessoas que estão ali sejam homossexuais, perfeitamente normal. Outra coisa, é na sociedade, saís à rua e as próximas 300 pessoas que encontras são todas homossexuais. à partida, estatisticamente não faz sentido. E é, estou a ler o livro e estou a pensar poxa, mais um, poxa, mais um, isso não é normal, isso não, e isso tira-me da história, vocês vão perceber. É o mesmo que, imagina, sei lá, que eu gosto muito de motos, não é, e no meu livro que estou a escrever em que é o livro em que um detetive está a tentar apanhar um assassino em sério, imagina, nesse livro, assim, do nada, uma coisa, não tem nada a ver com o assassino em sério, nem com o detetive, por acaso, nesse livro, toda a gente gosta de motos, mas, toda a gente gosta de motos, mas, assim, de forma, de forma obcecada, vocês estão a ver. E depois, no livro, há cenas, tipo assim, o detetive, imagina, quem escrevia assim, o detetive foi à repartição de finanças mais próximas de tratar do IRS, e quem estava a atender-lo era a senhora Guilhermina de 79 anos, e a senhora Guilhermina de 79 anos que trabalha na repartição das finanças, disse, olá, é para fazer o IRS, ah, já agora, eu tenho uma Harley Davidson de 1976, tem 6 cilindros e como 16 litros aos 100, é uma máquina muito boa de 120 cavalos, e eu adoro passear naquela moto ao fim de semana, assim, do nada, e é tu, a conteletura fica, primeiro, tipo, a senhora Guilhermina de 80 anos gosta de dar uma Harley Davidson, ah, como, e o que é que isso é relevante para o IRS, para as finanças, para ele tentar apanhar o, o assassino em sério, isso não é realmente relevante, o que é, ah, ah, é tipo, é isso, a questão da homossexualidade nesse livro, é tipo assim, é tipo, aparece em todo o lado que a gente tem e toda a gente fala nisso, mesmo que não seja relevante. Outra coisa, todos os vilões do livro, todos, todos, não, vou dizer o contrário, todos, os personagens que são homens, brancos, de preferência de meia-idade, todos eles eram vilões e violadores, todos. E para aí, a meio do livro, é que é que me sei a reparar nesse padrão. Os personagens principais eram todos mulheres homossexuais e homens homossexuais. Os vilões, todos, eram todos, que eram os líderes do culto, eram todos homens brancos de meia-idade e eram todos violadores, a sempre de expurte. Toda a gente, eles violavam toda a gente, era uma coisa impressionante. E depois, e foi, e aí é que me fez aquele alerta vermelho e foi isso que me fez depois voltar atrás e encaixar as peças do puzzle de todos, que é o extraterrestre principal, que supostamente há o inimigo, mas depois a gente vem a perceber que afinal ela não é assim tão mau e é bom. Na primeira conversa que ela tem com o extraterrestre, ela, a personagem principal, ele pede para ela tratar pelos pronomes eles, eles, they, they, não sei se há eles, mas há eles, e ele diz, porquê com o extraterrestre, a primeira, tipo o extraterrestre vem do outro lado da galáxia e a primeira preocupação dele é que lhe tratem pelo pronome eles, mas porquê, mas, o que é com o extraterrestre? E eu, pronto, primeiro, a justificação, porque ela é extraterrestre, então os extraterrestres, a primeira coisa que ela lhe explica é, o extraterrestre se tem tipo várias personalidades e tem várias coisas, inteligência artificial, não sei o que mais, e então se tem várias pessoas na sua cabeça e então prefere que lhe chamem por they, eles. E eu pensei, espera aí, isso é literalmente a descrição de uma pessoa com problema mental qualquer tipo bipolar, isso não é muito bom. E segundo, há toda a questão da gramática, caramba, há um livro, vocês não estão muito bem a ver, às vezes que eu tive que repetir uma frase porque eu não tinha percebido, porque eles estavam a usar o pronome errado. Imagina assim, imagina que há uma cena em que o extraterrestre encontra um grupo de soldados humanos e então a descrição é o... Eu não me lembro do nome deste extraterrestre, tenho um nome esquisito, mas imagina que o extraterrestre chamava-se José e então era tipo assim, o José entrou na sala e do nada apareceram seis soldados. Eles, eles levantaram a sua arma e... e dispararam. Nessa frase, o que eu imagino eles é os soldados, não é? O José estava à espera, chegaram os soldados eles levantaram as armas e dispararam, mas não, ela estava a dizer que era eles o extraterrestre. Porque a frase a seguir é e os soldados morreram e é, ah, os soldados dispararam contra si próprios, eu não percebi, isso não faz sentido. Não, era eles, mas era o extraterrestre, porque o extraterrestre quer que lhes tratem pelo pronome eles. Então, o livro tinha muitos dessas canas, tipo, o José foi falar com Maria e eles disseram, gostei muito de ti, Maria, e é, ah, eles, eles quem? Entrou para dar alguém na sala e ele não li. Deixa-me voltar a página atrás, de repente ele saltei alguma coisa. E não era, era o pronome que estava errado. Errado, nesse caso, gramaticalmente. Epá, e fazia uma confusão de coromba, e apenei para ler as partes do extraterrestre. Epá, existe um motivo aos pronomes de serem o que são. E então, foi estranho. E eu, e eu perdi-me muitos. Portanto, foi essa a minha experiência, pessoas, por acidente, que atropecei num livro que estava cheio de ideologia de género, não sei como é que se chama isso, não sei se existe algum termo técnico que não seja esse. Se eu vier, corrijam-me, se faz favor. Não é por mal. É porque eu não sei mesmo. Mas, repito, gostei da história. A história em si, acho que estava, não arrependido do livro, gostei do livro. Simplesmente achei que essas partes, pá, distraem imenso, enquanto leitor, distraem imenso, é desnecessário, e é só mesmo querer impor uma ideologia do nada, pá, é uma coisa que agora repito, é estar a escrever um livro sobre, sei lá, sobre a descoberta do caminho marítimo para a Índia, e depois está sempre a enfiar referências lá sobre como, sei lá, sobre como se deve, não sei, não me lembro de nenhum exemplo agora, sobre como o Android é melhor do que a Apple, vocês estão, é uma coisa a ser qualquer. Enfim, é pá, separem as coisas, a não ser que seja relevante para a história, não ponham na história, está bem? Essa é a minha opinião. E está bom, não é? Ah, já está, grande para caramba essa coisa. De resto de pessoas, espero que estejam bem. Ah, fiz fazer uma atuação, e ia-me esquecendo, de stand-up na Ribeira Grande, já não fazia stand-up desde o palco médio, foi bem fixe. Eu confesso que estava bastante, foi na Ribeira Grande, no bar das piscinas da Ribeira Grande, que agora não me lembro de nome, o bar é Nostra, acho que bem. Foi eu, o João Nuno, o Gonçalo, o Tiago Rosa, o pessoal dos covelhas já estava lá redonda, e acho que foi só, não foi? Acho que sim. Ah pá, muito fixe, um ambiente acolhedor, umas 60, 70 pessoas, eu confesso que estava meio roletondo, porque já estava meio enforrejado, então já não fazia algum tempo. Mas, da cara das coisas, uma pessoa sobe ao palco, e tem logo a cara pica, é fixe, é gostei. Correu muito bem. De repente, é uma questão de expectativa, que também estava com pouca expectativa em relação à minha percepção, até correr bem, portanto, é gostei, é gostei. E quando houver mais novidades e mais atuações, eu aviso vocês todos, está bem? Fiquem bem, bom resto de fim de semana, e tratem bem de si, está bem? Beijões já sobra, e até a próxima. Tchau!